Olá, bom dia! Então, gente, hoje eu vou fazer uma saladinha simples de abóbora, tá? Eu tenho meia abóbora, tá? Cortadinho aqui do meu jeito, mas você pode cortar do jeito que você quiser. Ai, gente, desculpa, usar a casca ou não, tá? A abóbora é dessa daqui, ó. Dessa abóbora aqui, uma abóbora bem conhecida, né? Então, é que você mais vende para o mercado, mas você pode usar qualquer uma que você quiser, menos que esteja aguarda, tá bom? Então, eu tenho aqui uma água com sal, sal a gosto, tá? Então, vou colocá-las para cozinhar, tá? Colocar para cozinhar, até ficar al dente, tá? Não pode ficar mole demais, porque se ficar mole demais, não vai dar para você temperar, ficar gostosinha, tá bom, gente? Então, deixa cozinhar al dente. Ficar macia, sem ficar dura demais, nem mole demais. Deu para entender, né? Então, muito bem, vou colocar para cozinhar. Bom, a abóbora já está cozida, agora eu vou escorrer. Agora, a gente quer escorrer, eu vou deixar ela escorrendo aqui na própria panela, tá? E deixar esfriar. Aí, depois de frio, a gente tempera. A abóbora está fria, tá? Então, agora, se você não gostar de tempero, você pode se servir ela com cozida de alho e sal e com azeite, tá? E se você gostar de uma salada temperadinha, eu aqui, eu tenho dois dentes de alho, aqui mais ou menos, né? Dois dentes de alho pequenos, bem amassadinho, tá? É um pouco de cebola, cortada assim, grande, tá? Mas você tiver dificuldades de cebola, você pode cortar bem pequenininho, tá? A seu gosto, se você gostar. Também estou usando um pouco de cheiro verde, ao meu gosto, você pode usar o seu gosto. Um pouquinho de pimenta do reino, tô usando aqui pimentão verde e vermelho, caso você goste também, tá? Muito bem. Aí, sal a gosto, né? Um pouco de orégano também, se você gostar. E vou colocar também um pouquinho de molho shoyu. Tudo a seu gosto, tá? Não precisa da quantidade. Você vê aí a quantidade que você gosta, tá? Você gosta. Aí, aqui, eu tenho um pouco de azeite, tá? Também precisa ser uma quantidade marcada. Você vê aí a quantidade de molho que você quer. Vou colocar um pouco de vinagre nesse azeite, tá? Também não é marcada a quantidade. Você vê aí. Aí, a gente vai misturar, tá? Isso aqui, até ele engrossar um pouco, tá bom? Bem, aqui o molho deu uma engrossadinha. Olha só. Se você ver que ele não tá engrossando, é só você acrescentar mais um pouquinho de vinagre e continuar misturando que ele dá uma engrossadinha. Pouca coisa, mas engrossa. Aí, eu vou colocar, então, um pouco de sal. Aí, você coloca sal ao seu gosto, tá? Se você quiser colocar pimenta-do-reino também aqui dentro, cheiro verde. Você que sabe, tá? Aí, você pode servir esse molhinho separado ou misturado com o próprio legume, tá? Ó. E não é só pra salada de abóbora, não. Pra qualquer salada, tá? Você pode fazer isso. Bom, agora, eu vou colocar, então, aqui dentro, tá? Eu quero misturar, né? Temperar a salada mesmo. Aí, misturei assim, né? Aí, eu coloco, então, a abóbora. Tá? Escorrida, tá? E vou misturar. Então, terminei de misturar a saladinha. Olha só. Então, gente, eu coloquei aqui no prato, tá? Olha só como ela fica, ó. Fica uma saladinha muito bonitinha, tá? Pra quem gosta de abóbora, claro, né? Então, gente, espero que vocês gostem, tá? É uma ideia, né? Acho que é legal, pra quem não sabe, uma cuidinha fácil de fazer, né? E é isso aí. Espero que vocês gostem. Se gostar daquela curtidinha, se inscrevam. E até a próxima. Um beijo carinhoso pra todos.